Olá, presidente Dutra, boa tarde Maranhão, boa tarde Brasil, estamos chegando com o nosso Balanço Geral aqui pela TV Cidade, canal 7, afiliado à Record e à TV Cidade de São Luís do Maranhão. Hoje, segunda-feira, 25 de janeiro do ano de 2021, que todos, todos, mas todos mesmo, tenhamos uma ótima semana e uma boa tarde, tá, para você que se liga conosco, vamos aqui, tenho certeza que seu final de semana foi maravilhoso, tá, tenho certeza, estamos vivos, dá para contar a história, tá, e aqui, além da sua participação através do nosso WhatsApp, tá, que é o 982-22-3764, você faz o programa junto conosco, tá bom, no programa de hoje nós vamos conversar, bate-papo aí ao vivo, com o secretário municipal de saúde do município de Presidente Dutra, Ricardo Lucena, né, vamos falar aqui então aí, é, já 20, 25, 20, 20 dias, né, à frente aí da secretaria, e nós vamos bater um papo aqui com a participação também do jornalista Adonia Soares, ok? entre outros assuntos dentro do Balanço Geral, tem, tem até promoção hoje, viu, tem promoção, é preço baixo, meu filho, é? Preço baixo, verdade. É, né, daqui a pouco eu digo que promoção é essa. Sai daí não, está só começando o nosso Balanço Geral dessa segunda-feira, dia 25 de de janeiro.